Caralho, eu tô feliz, cara. Meu pai tá feliz, sabe? Muito bom dia, família! Como vocês estão? Eu espero que muito bem. É o seguinte, estamos na bike. Agora são exatamente segundo horário de Brasília. 6 para 5 da manhã. Eu tô chegando aqui no meu trabalho. Agora a gente tá indo tirar um cervecinho na baseira de Santos. E vou mostrar o Fusca pra vocês hoje, vai ser irado. Aqui você já conhece, né? Quem é novo no canal ainda não viu. Eu entro às 5 da manhã, saio somente às 7 horas da noite. Mas eu não reclamo, porque antigamente tinha o serviço 24 horas, tá? Na verdade era até mais 24 horas. Então o serviço que eu tiro hoje é muito bom, tendo em vista que eu podia tirar os 24 horas de novo. Então é zero reclamações. Aqui a lombadinha. Passei. Seguinte, tem uma passagem de um amigo meu, que eu quero passar pra vocês também. Ele se formou agora no curso da PM, é um cara foda, velho. É um cara bem diferenciado. E ele passou uma vez pra mim, e porque a gente tava comentando sobre as vezes que a gente acordava muito cedo pra vir trabalhar. Porque a gente sempre acordou muito cedo pra vir pra base. Sempre, sempre. Sempre era mais cedo que o outro dia, sabe? E aí, ele falou o seguinte, cara, uma coisa que me dá muito incentivo pra realmente acordar cedo e me sentir revigorado, me sentir forte, é... Toda vez que a gente passa numa rua, é uma rua de comércio aqui no Senna Cidade. Onde tem várias casas noturnas, tem vários bares e tal. E sempre tá muito cheio, cara. Muito cheio. E quando a gente entra na barca, pra vir pra cá, essa hora da manhã, quase não tem ninguém. Aí ele olhou pra mim e falou assim, cara, quando eu vejo isso, eu me sinto diferenciado. Não que quem esteja lá no bar ou no rolê esteja errado. Não está errado. Mas eu me sinto diferenciado por... Por mais que tenha tudo isso daqui, eu realmente tô indo trabalhar. Tô indo desenvolver o que eu quero. O que é melhor pra mim e pro meu futuro, tá? Então toda vez que eu acordo e encaro um dia novo, uma missão nova, eu vejo com esses olhos. Beleza? Tamo junto, vou me arrumar, vou trabalhar. E a gente vai conversando durante o dia. É nóis, fui. Fala família, como vocês estão? Seguinte, já são exatamente segundo horário de Brasília. São 8h45 da noite, beleza? Já fiz o meu serviço, consegui passar com excelência, resolvi tudo que eu tinha que resolver. E eu vim aqui pro meu filho. Ah, eu quero chorar, mas eu vou chorar mais pro final do vídeo. Porque eu quero explicar tudo pra vocês como esse carro é foda, o que aconteceu. Porque eu não consegui gravar antes. Mostrar tudo, 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 tudo. Porque vocês sabem como eu sou e eu sou. E agora eu tô 100% emocional, tá? Então, eu vou chorar. Não me julguem. Eu vou chorar, tá? Eu sou o Chorão. Sou o Sentimental do Chorão. Vou mostrar pra vocês como é que ele tá. Um, dois, três e... Olha isso aqui, ó. Não está mais sujo. Não está feio. Zeradinho. Vou mostrar o motor pra vocês. Deixa eu pegar a chave aqui. Vou pegar a chave, né? Que é bom pegar a chave. Chave. Chavita. Olha aqui. Tô prendendo ainda, tá, gente? Puxa aqui. Aê! Olha isso. Olha isso. Que coisa mais linda. Eu vou pegar a lanterna. Vou pegar a lanterna pra mostrar pra vocês todos os detalhes que a gente mexeu, tá? Porque a gente mexeu em bastante coisa. Então, quero mostrar pra vocês. Olha aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Lembra como é que era isso daqui? O filtro de gasolina. Como ele tava mofado. Trocamos. Todos os cabos, tá vendo? Todos os cabos, ó. Trocados. Aqui. O carburador, gente. O carburador a gente trocou por um completo também. Tá? O carburador a gente trocou por um completo também. Aqui, ó. Tuas peças lindas. Filtro de ar a gente trocou também. Já vou mostrar aqui pra vocês. E lavou toda a parte interna. Tá vendo, ó. Toda a parte interna aqui, ó. Tá lavada. Coisa mais linda. Aqui. Vamos lá. Agora. As lonas do freio, pra quem não sabe, eu vou explicar, né? Pra quem não sabe, existem dois tipos de freio, né? Principais no mercado. Freio disco e freio de lona. Freio de tambor, a gente fala. O fusca, ele é tambor, tá? Ele funciona da seguinte forma. Tem como se fosse uma lona dentro e uma caixa de ferro, um ciclo de ferro, um cilindro de ferro. E aí o que acontece? Quando você freia, essa lona entra em contato com esse cilindro de ferro. Fazendo assim, a frenagem, tá? No fusca, as lonas, que é a parte de dentro que faz esse movimento aqui de abrir e fechar, elas estavam boas, tá? Só que a parte de ferro, o cilindro em volta dele estava ruim. Então eu não tive que trocar as lonas, tive que trocar o cilindro, tá? Troquei o cilindro dos quatro, beleza? Troquei o cilindro dos quatro. A parte elétrica, eu vou mostrar pra vocês, tá funcionando tudo. Tudo tá funcionando. Tá certo, tá funcionando. Freio, luz de freio, pisca alerta. Os negocinhos de tirar a água, que eu não lembro daquilo, também tá funcionando. Agora, quais são os próximos passos? Quais são os próximos passos que a gente vai fazer? Tá vendo isso daqui? Essas lâminas. Essa aqui de trás. E essa aqui da frente. Viu que uma das estão gasta já? E ela traz uma aparência, né? Eu acho que um pouco assim, negativa pro carro. E eu não quero isso. Eu quero uma aparência linda pro meu fusquinha. Eu quero uma aparência assim, maravilhosa. Então eu vou trocar, beleza? Eu vou trocar por um completo. Quem mais que posso mostrar pra vocês? Vamos ligar pra vocês ouvirem ele funcionando. Eu vou mostrar pra vocês como ele funcionando. Obrigado, tá gente? Por vocês assistirem, por vocês comentarem. Por vocês estarem fazendo parte disso comigo. Porque é um momento muito importante pra mim. Tá bom? De verdade. Vamos ligar. Aqui. Não peguei o bisuio ainda não. Não peguei o bisuio ainda não, família. Tá vendo aqui? Eu tenho uma leve dificuldadezinha pra ligar o carro. Não tô conseguindo. 50, 8, 0. Que porra. Tá. É porque aqui, ó. Ele tá... Vou mostrar pra vocês. Deixa eu ligar aqui a lanterna. Deixa eu ligar aqui a lanterna. Ó, tá vendo? Aqui, ó. Essa parte aqui. Ela tá meio dura, mano. Esse miolinho aqui, ó. Girar a chave, tá ligado? Ele tá meio duro. E aí eu não consigo acertar ele direito. Olha como ele é lindo, velho. Vamos lá. Ó, ó. De primeiro. Vamos lá. Ih, desligou. Tá por aqui? Tem que dar uma bombadinha, mano. Tá vendo? Ó. Agora ele fica. Família, vamos ver o motor funcionando, que eu vou mostrar pra vocês, que eu prometi. E aí, olha que coisa mais linda. Se vocês ouvirem, ele tá engasopando, cara, ainda. Tipo, eu acho que tá acontecendo alguma coisa no carburador, mano. Não sei. Se vocês sabem o que tá acontecendo, por favor, comenta aqui e me ajuda, porque eu não sei. Não sei exatamente o que tá acontecendo. Mas, olha, eu vou mostrar pra vocês. Opa. A bomba já tá funcionando. Ó. Ó. Vou mostrar mais coisa. Aqui, ó. O Fusca, pra você ligar a lanterna, aqui, ó, é baixo. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês. Aqui é um botãozinho, ó. Você puxa ele, é baixo. Baixo. Alto. Baixo. Ó, na frente. Baixo. Alto. Baixo. Alto. Aqui, ó. Baixo. Vou mostrar pra vocês. Baixo. 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 E o alto. Tô parecendo criança, negócio novo. Tenta mesmo, tem que aproveitar, papelizar-se. E aí, beleza. Vamos ver o que mais. Aqui, ó. Limpa vidros. Aqui, ó. Limpa vidros. Irado, né, Fabi? Irado demais. Tá. Aqui, o rádio, ele não tá funcionando ainda. Eu acho que eu vou trocar o rádio, pra falar a verdade. A gente precisa trocar. Precisa mexer nisso. Eu não mexi ainda. E eu preciso aprender mais sobre o carro. Tô aprendendo sobre ele. Andando, tô mexendo. Ah, mas ele é tão lindo, cara. Ele é tão lindo. Ó. Família, agora eu vou falar outra coisa, tá? Vou desligá-lo. Vou falar pra vocês. Esse carro, ele era do meu pai, né? E meu pai faleceu, né? Meu pai faleceu já faz um ano. Mais um ano e meio, pra falar a verdade. Um ano e sete meses. Eu não lidei bem com a perda do meu pai, tá? Não lidei bem. Ainda é um processo pra mim. Então, quando eu peguei o carro. Queria gravar pra vocês, só que não deu. Eu dirigi o carro e eu não dirijo. Eu vou contar a história completa pra vocês, tá? Eu levei o carro lá. Só que eu não dirijo nenhuma vez. Quem dirigiu foi o Wendel, um amigo meu. Que eu mostrei pra vocês no vídeo. Eu não sei dirigir carro. Tô aprendendo ainda. Ele me chamou. Eu conversei com ele sobre tudo e tal. Aí a gente falou. Eu vou buscar o carro hoje. É 5 horas da tarde. Eu ia buscar o carro 5 horas da tarde. Aí ele falou. Não, beleza. Eu vou contigo. Porque eu não tava seguro em dirigir. Tá? Eu não tava seguro em dirigir. Porque eu tenho muito receio de dirigir. Porque eu não tinha costume, etc. Depois. Aí eu cheguei em casa. Eu tava no trabalho. Pra verdade. Eu tava no quartel. 5 horas eu cheguei em casa. Eu mandando mensagem pra ele. Ligando pra ele. Hiper ansioso. E eu não conseguia entrar em contato com ele. Porque ele não me respondia. E eu fiquei nervoso. Fiquei nervoso. Fiquei nervoso. Falei. Cara, eu vou lá. Vou pagar metade pro cara. Falo pra ele. Amanhã de manhã. Eu venho aqui e busco. Pra realmente. A gente levar pra casa. Né? Quando eu cheguei lá. E falei pra ele assim. Cara, só consegui sacar metade do dinheiro. Amanhã eu vou sacar o resto. E te dou aqui. Ele falou assim. Você tá com cartão de débito? Eu falei. Tô. Aí ele. Cara, passa o débito aí. Eu levo o carro pra você. Já fiquei nervoso. Aí ele falou o seguinte. Vamos dar uma volta? Eu falei. Vamos dar uma volta. Entrei no carro com ele. A gente deu uma volta no quarteirão. Ele mostrou tudo pra mim. O que tinha acontecido. Tudo que ele tinha mexido. Tudo que ele tinha arrumado. Eu fiquei. Bem. Bem mais animado. Porque o cara tá pegando direto. Nossa. Fale foda. E aí. Nós demos a volta no quarteirão. E a gente estacionou o carro. Quando ele estacionou o carro. Ele falou assim. Agora é com você. Eu vou embora. Leva ele pra onde você quiser. Cara. Aí ele foi embora. Eu entrei no piloto. Comecei a me tremer. Coloquei o celular. Meu amigo tinha me respondido. Eu falei assim. Tô indo aí. Vou dirigir o carro até aí. Ele falou. Tu vai vir dirigindo? Eu falei. Eu vou vir dirigindo. Eu vou dirigir. Eu vou dirigir. E aí. Eu fui dirigindo. Fui encontrado. Fui até a casa dele. Quando eu cheguei na casa dele. Na porta. Assim. Extremamente nervoso. Família. Eu não sei reduzir marcha de carro ainda. De moto eu desenrolo. Mas de carro. Cara. Eu sou péssimo. Eu sou péssimo. Não tenho noção de freio. Não tenho noção de nada. Olá. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Não tenho noção de nada. Assim. Tô super aprendendo. E aí. Na hora que eu peguei. Eu fui andando com ele. Fui em direção. Estacionei o carro. Na hora que eu estacionei o carro. Na frente da casa dele. Ele tava me esperando. Cara. Eu só conseguia chorar. E eu chorei. Eu chorei. Eu chorei. Ele falou. Aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa. E eu chorei. Aí ele olhou assim. Cara. E você chora de felicidade? Eu falei. É choro de felicidade, irmão. Caralho. Eu tô feliz, cara. Meu pai tá feliz. Sabe? Tipo. Esse carro agora. Ele tá mostrando que meu pai tá vivo aqui com a gente. Ainda. Sabe? Ele tá presente. De uma forma construtiva. De uma forma boa. Vai me levar pra vários lugares. Vários ambientes. E eu quero mostrar isso com vocês. Quero mostrar isso pra vocês. E tudo que vai fazer é a culpa do carro. Que era do meu pai. Você entende? Tá desse lado aí. Você entende o quão importante é isso? O quão foda é isso? Meu pai vai tá presente o resto da minha vida, cara. De uma forma espiritual. E agora de uma forma física. Que é esse carro que eu tô mexendo. Então. Pra você que tá aí desse lado. E assiste os meus vídeos. E comenta. E curte. E se importa comigo. E se importa nos nossos projetos. Muito obrigado. Primeiramente. Muito obrigado. Segundo. Tô extremamente feliz com essa conquista. Cara. É um carro, mano. A gente tá pensando. Eu só penso lá no emocional. Mas também lá no material. É um carro, mano. Eu tenho um carro agora. Tá ligado? Eu tenho 23 anos. Eu tenho a moto e um carro, mano. Tipo. Eu não sou mais um moleque que não tinha nada na escola. Tá ligado? Eu sou um cara que tá crescendo, mano. Eu sou um cara que tá evoluindo. Que tá melhorando. Sabe? Tipo. E é verdade. Eu tô conquistando as coisas que eu quero. Com o suor do meu trabalho. Com o suor do meu esforço. E eu quero mostrar isso pra você que tá desse lado. Tá? Então, muito obrigado. Você que me assiste. Mais uma conquista pra gente. Mais uma grande conquista pra gente. No próximo vídeo eu vou andar com esse carro. Vou mostrar pra vocês eu andando com esse carro. Minhas primeiras impressões. Vocês vão ver minha dificuldade de reduzir marcha. De fazer um monte de coisa. Mas eu quero que vocês vejam pra mostrar que é real. Sabe? A realidade que eu tô aprendendo. O carro vai morrer. Eu não sei reduzir marcha. Não sei o tempo do carulador direito. Não sei o tempo da embreagem. Então vai acontecer muita coisa engraçada no vídeo de quinta-feira. E eu quero compartilhar isso pra vocês. Tá? Muito obrigado se você assistiu o vídeo até agora. Esse é um vídeo que realmente toca aqui. No fundo do meu coração. É um vídeo que eu tava ansioso pra fazer. Vocês estão acompanhando toda uma felicidade da minha vida. Tá? Meu canal no YouTube é a minha vida. Minha demonstração de crescimento. Meus vlogs. Tudo tá crescendo. Tá certo? Família, muito obrigado se você assistiu o vídeo até agora. De verdade. Fico extremamente feliz. Ansioso pelos seus comentários. Faço que vocês... Ansioso pelos seus comentários. Que vocês assistam. Que vocês gostem. Porque é um vídeo foda pra mim. É um vídeo muito importante. E eu quero que vocês realmente gostem de tudo isso. Tá certo? Tamo junto. É nóis. E até quinta-feira, próximo vídeo no canal. Valeu. Fui. Tchau.